Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso canal, muito obrigado peixe pela sua visita aqui por favor você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho aí viu esse aqui é um vídeo falando da sua personalidade, caracteres dos seus signos, também quais são os signos que você combina aí peixes ok, piscianos né, são sensíveis, profundos e amorosos os nativos de peixes também podem ser por conta da dualidade do signo implacáveis, incapazes e perdoáveis, isso porque sua alma apaixonada pode ficar turbulenta de emoções, como a própria imagem que representa o signo são dois tipos de peixes nadando em direções opostas é emoção demais que nunca fica na superfície, viu são sonhadores demais, sonhar não é defeito, mas viver no mundo da lua pode ser, viu, o pisciano quando não é estimulado a ficar com os pés no chão, pode acabar se ferindo muito na vida real são inconstantes, né, ok, no amor os piscianos amam de forma intensa e profunda, quando correspondidos pode ser os parceiros mais fiéis e dedicados também na amizade, são extremamente leais vamos saber então com quem você combina aí peixes você combina, ó, escorpião e câncer, né, que também são dois, né, os signos são da água o relacionamento entre eles foi facilmente, viu, ok vamos saber também que você combina aí, ó, peixes você combina com virgem peixes e vídeo, águas que mais que profundas, viu, os nativos de peixe precisam da lógica implacável dos virginianos de sua concretude e pés no chão, viu quando isso é bem resolvido eles encontram a referência segura para sua personalidade sonhadora podendo assim conquistar uma estabilidade emocional, ok gostou aí das nossas previsões, por favor ativa o sininho aí, ó tem previsões aí do seu signo aí, peixe, no final desse vídeo aqui muito obrigado e volte sempre aí, você de peixes obrigado